No estádio municipal Cazuza Ribeiro foi realizada a primeira etapa da entrega de peixes que foi realizada através da Prefeitura Municipal de Balsas que traz inicialmente a importância da tradição religiosa e assim segue com foco na segurança alimentar. Primeiro a simbologia que a Semana Santa representa para todos nós cristãos e o peixe tem muito dessa simbologia. E o alimento, o peixe, levando à mesa de todos os balsenses que precisam vem a segurança alimentar. Então é a simbologia da Semana Santa, mas a segurança alimentar que é levar a comida principalmente para os que mais precisam. Ano passado foram 10 mil quilos, esse ano 22 mil quilos, 7 mil pessoas que vão ser beneficiadas, mais ou menos 3 quilos por pessoa. Então através de muito trabalho, através de foco, através de planejamento onde a gente coloca em primeiro lugar a melhoria de vida dos balsenses, a gente consegue chegar em ações importantes como essa. Além deste programa com foco na Semana Santa, Balsas conta com vários outros programas voltados para a segurança alimentar. Na Secretaria de Desenvolvimento Social existem outros programas, como o Prato Cheio e vários outros no Crais 1, Crais 2, no CREAS, onde traz em primeiro lugar, tudo que se faz é para a melhoria de vida das pessoas. E a segurança alimentar, trazer a fome zero para dentro do nosso município é nossa pauta principal. As pessoas que não estão bem alimentadas, não conseguem trabalhar direito, não conseguem ter uma vida digna e esse é o nosso objetivo, fazer com que o nosso município esteja na questão da fome zero, onde não esteja ninguém precisando ou em insegurança alimentar. A secretária Mariana Burnet fala sobre o sentimento diante de fazer parte desta ação, desenvolvida e realizada através da Secretaria de Desenvolvimento Social. Muito gratificante a gente realizar essa ação do peixe solidário, né? Que a gente traz para a mesa da população mais carente de balsas um peixe de qualidade e a gente fica muito satisfeito com isso, né? Aqui a gente entregou, está entregando 7 mil, são 22 mil quilos de peixe, foram 7 mil fichas, mais ou menos 3 quilos por pessoa. E a gente traz a Páscoa da população mais carente de balsas, o peixe para a mesa deles e a gente espera, como eu falei antes, que seja um momento de feliz em família, que esse peixe traga momentos felizes em família. A gratidão do povo também reflete em seus rostos. É uma coisa muito boa na gestão, Eric, né? Que tudo que vem fazendo essa gestão é para agradar balsas e mostrar o que a gente precisava para a balsa, né? E com a parceria do nosso vice Celso Henrique, que é uma pessoa muito boa, que é em ponto de vista do nosso balsense, é olhar ele como um futuro prefeito, né? E dizer que a gente fica muito alegre por essa ação que vem acontecendo, que nas outras gestões não teve. E o Eric mais a doutora Viviane, que está sendo uma boa deputada, né? Começando agora, e o Celso, nessa grande parceria aí, estão fazendo um bom trabalho para as famílias mais carentes, né? É uma ação muito bonita para a balsa, que o balsal tem a ganhar com essa equipe. O projeto de entrega de peixes para a população agora é lei em balsas. E para que o projeto fosse aprovado, precisava passar pela Câmara Municipal de Vereadores, que não mediu esforços para ver este feito realizado. Esse é um dos maiores programas que tem no município, que passou pela Câmara Municipal de Balsa, a aprovação dessa lei, para todo ano, na Semana Santa, ser entregue é o peixe. E hoje, aqui, nessa oportunidade, são mais de 22 mil peixes que serão entregues em vários pontos do nosso município, onde você está dando uma alimentação de qualidade na Semana Santa, para que essas famílias possam ter uma alimentação melhor. E parabenizar o prefeito doutor Eric, toda a secretaria, pela organização, por toda a dinâmica que está sendo entregue. E é muito bom a gente estar vendo aqui, saindo com um peixe de qualidade, um peixe de um tamanho muito bom, e ver a felicidade das pessoas em estar recebendo. Então, um momento muito especial e que todos tenham uma Semana Santa abençoada. O vereador Sargento Luzivaldo também esteve presente no estádio municipal Cazuza Ribeiro. É de suma importância esse projeto da Secretaria de Assistência Social, a Prefeitura Municipal, nosso prefeito Eric, vice Celso Henrique, e a parceria da Câmara de Vereadores, esse é o segundo ano nessa distribuição do peixe solidário, é importante para as famílias cristãs, para o nosso povo, além da tradição da Semana Santa, tem a questão da segurança alimentar, peixe saudável, e são peixes de qualidade, a gente observando, ano passado foram muito bons, esse ano também. E assim, um projeto, a gente realmente precisa trabalhar essa questão do assistencialismo, fazer com que esse assistencialismo público, ele chegue lá na ponta, lá naquela pessoa mais carente, aquele que mais precisa. Esse é um papel fundamental nosso, do político, da pessoa que luta pelo bem-estar da nossa população. Então, parabéns à nossa gestão e um feliz Páscoa a todo o povo da nossa cidade, querida Balsas.